Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 cara tá copiado pra te roubar na estrada é perigoso aqui ó, jogando pra ciscar em Vilena, 3 quartos, corredeira foi só aí assim virou e pegou foi aí aqui foi um cara lá em São Luís do Maranhão um par de triagem parei atrás do cara, fui tomar banho na hora que eu voltei o cara deu reequipação eita bichinho então é coisinha que foi arrumando, arrumando, quebrando e aí o que acontece? que a gente para pra arrumar trinta, quarenta dias para tem que ir eu vou dando aí até um dinheirinho aí pra manter os trinta dias e mais o conserto só o conserto pra fazer essa caminha que dá uns doze mil reais esse cara hein, é dinheiro isso, logo tá certo e o caminhãozão de puta é top vermelho vermelho, se eu comprar outro caminhão eu quero vermelho aí, vamos falar a verdade pra você hein eu sou fã do vermelho também eu gosto do vermelho fica chique aí, já veloma aí ó tem um caminhão branco, azul laranja vermelho é vermelho né que teve laranja? laranja não jacaré? jacaré é que cor que é? jacaré é laranja aí ó, moleque do aí tem história hein carasão como diz o Taquara só andava no 1.900 giro o Taquara rapaz, já há 3 reais na semana de rodar nobre aqui hein rapaz, o cara é louco hein hoje eu acho que pra vir lá e voltar é uma uma semana pra ir uma semana, a gente vai de boa quebra dormir, parar de descansar vai dar 3 reais na semana cara tá bicho, esse é louco tá uma pressão mesmo e quando eu comecei a trabalhar, João? quando eu comecei a trabalhar bicho nós fizemos uma vez em oito dias num dezenove, trinta e três na mercedona oito dias pra ir em Fortaleza e voltar em casa rapaz, nem dormia era três dias pra ir um dia pra descarregar e três dias pra voltar e um dia pra descarregar oito dias oito dias foi voltar meu Deus, rapaz, você pode atar a pressão mesmo hein dois motoristas dois motoristas trocava andando só que eu tava começando né aí o cara judiar de mim velho vamos tocar, vamos tocar ele botava pra andar de noite e só andava duas horas uma horinha só que quando eu deitava eu deitava babando né é, fiquei com sono né aí eu descansava bem e cor de novo cor e pá rapaz do céu hein o cara põe lá no meia-singo ó aqui na tex faz tempo que você tem, você tem? faz oito anos oito anos oito anos, top diamantex lá em Cuiabá diamantex Cuiabá top hein top aí a boca é boa hein ó não vê o resto não dá pra ver o resto beijica aí galera comer uma marmitinha aqui ó nós, nós tá gastando frete sem carregar hein come gordura aí ó carruado hein come gordura problema hein tem que ir bom olha o veneno do bordelão aí ó e o tigrinho, tigrinho tá pagando ou não tá? tá pagando aí ó os meninos aí ó e aí meu irmão você tá bom? graças a Deus o caminhão lá né vai arquear ou não vai? vai arquear, deixa eu dar uma acalmada o serviço não vai? deixar de quina só alegria, graças a Deus tamanho do molejão aí ó o menino é forte hein quando salva o Brunão lá aí tem pressão se o seu vídeo aí o Brunão fica doido lá aí ó, abraçamos o Brunão lá ó vem que volta o cheque tem pressão hein quebrou uma mola mestra do meu tem que vim trocar quebrou é? quebrou muito peso 47 mil quilos na LS que é o quê? ele não aguenta aí nem a sapatinha aguenta nem a sapata não aguenta só o ouro aí ó é os guris é isso aí galera é só o ouro aproveitar que hoje tá parado né aí a batida aí ó fui correr atrás do orçamento o seguro dele vai pagar né então graças a Deus tudo só dando material mas o importante é a gente tá bem né ali dá tudo certo beleza? então aí tá parado hoje galera não carrega vou carregar amanhã eu vim aqui pra casa ver a família cortei o cabelo como vocês viram aí beleza? e eu vou pôr um foguinho aí esse vídeo vai ser do foguinho vou mostrar pra vocês aí como vai ficar galera é meu pai ele assordou aqui pra mim ó vou dar uma sorda aqui é cortei essa eu cortei o dedo cortei esse metalão pra mim poder apanhar as porquinhas certo? tem um dente preto aqui ó aí eu vou colocar ele aqui vou colocar o foguinho aqui aí vou parafusar aqui ó bem certinho né vou pôr uns foguinho aqui em cima beleza? o foguinho vai ficar aqui ó em cima desse aqui dessa coisa que eu ia põe ela em cima do teto mas o C2 é baixo então eu não compensa ficar lá põe ela em cima não se o caminhão fosse teto alto dava porque aí de longe dá pra ver né mas a carreta do C2 no caso é mais alta é 1,80 né que é a padrão aí tampa o espaço não dá pra ver a luzinha aí eu vou pôr um foguinho aqui mesmo beleza? as botijinhas vou mostrar pra vocês como é que vai ficar aí ó o pai põe pra mim sordou né pai? só alegria vou parafuso é aí ó aqui vão ter mais de sorda beleza? aqui as botijinhas aqui galera ó é dizem que a pisca da Noma aí eu tirei aquela tirei né a a lanterna normal quebrei lá dentro o soquete no caso eu amassei o soquete pra baixo e fiz esse esse foguinho de LED furei aqui pra sair os fios ó com a minha LED não tem problema não vai entrar água né aí a botijinha ali tem que ser de metal tá? aí o pisca da da carreta Noma só que aí no caso você compra do ônibus vocês colocam lá no Mercado Livre é a lanterna do pisca do ônibus de LED vai aparecer essa que no caso essa ela tem dois buraquinhos aqui ó a da Noma não tem aí sai mais barato custa 112 cada uma mas dessa do ônibus sai 56 no Mercado Livre então já economizou metade né beleza? aí mais a foguinho vai sair 120 cada uma comprei 4 beleza? ela vai colocar aqui ó ela fica mais diferenciada quem ensinou eu a fazer foi o Guilherme que trabalha com 9 eixo então 9 eixo 9 eixo lá aí eu perguntei pra ele onde compra na internet tem um que vende por 250 então sai muito caro né galera 250 real aí isso aqui eu montei é meu saiu mais barato né? é... só não vai ter trabalho de fazer né? mas no caso eu fiz e ficou bom beleza? aí vou furar aqui certinho vou apanhar e vou instalar aqui pra ver como que vai ficar positiva dá um enfeite no 112 e a batida vai arrumar galera? vai arrumar aqui a faixinha vai ter que colocar né? carreta lá tudo a lona rasgou mas tá bom tá pra... eu não posso tirar isso aqui porque tem que... a segura provar lá aí depois eu tiro essa asinha aqui pra arrumar né? pra colocar outra tá... beleza? mas... e tudo... tá tudo certo vamos que vamos galera vou montar aqui pra vocês eu volto com vocês e o fio vou ligar nesse aqui ó esse aqui eu vou passar pra cá pra luminar o... a... a... pressão na roça aí galera vamos ver como é que ficou aí ó... não ficou tão forte mas ficou da hora olha lá quatro luzinhos aí ó... ficou bom né pai? foi bom aí ó... liguei o fio no sábio com vocês mas ficou assim a outra não a outra não a outra tem que pôr em outro lugar aí ó... liguei o flash pra vocês verem olha lá ó... tá vendo? vamos desligar a luz ali pra vocês verem como é que ficou ligou essa outra? se liguei aí galera como é que ficou tá vendo? uma de mão aqui ficou assim aí não acerta pressão lá né? não aí ficou quatro tá vendo? aí o pai vai falar que não vai luminar a pressão aí essa luz aqui eu vou tirar daqui vou colocar ela no chassi no meio daqui ó... pra pegar só lá que ela deve ter de foco aí pega só lá e aqui no chassi olha lá como é que fica beleza? beleza? e aí 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 e aí